E aí, galera do canal, beleza? Primeiro vídeo do ano, né? A gente já tá em 2024, a gente ficou um bom tempo sem postar a atualização pra vocês, mas é porque a obra não tava daquele jeito, sabe? É todo vapor que nem quando é no começo. Depois que a gente se muda, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mas estamos seguindo. A gente fez algumas coisinhas desde o último vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí a atualização de tudo, que a gente deu uma mudada aqui e, assim, dava pra ter feito mais? Dava, mas a gente tirou um tempo também pra descansar, umas semanas aí a gente ficou tranquila, a gente foi viajar, então a gente preferiu fazer isso ao invés de investir tempo e dinheiro na obra. Mas é uma coisa que pra gente no momento era necessário, descansar a cabeça, o corpo, essas coisas. Mas é isso aí, chega de enrolação e bora pras atualizações. Ah, se você é novo ou nova por aqui, meu nome é Josi, tem o Lucas também, que ele tá trabalhando no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas ele sempre aparece aí fazendo as coisas aqui, porque a gente tá colocando a mão na massa na maioria das vezes. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês a gente fazendo algumas coisinhas aí das atualizações. Então, bora pro vídeo! Ah, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, que isso é muito importante pro nosso canal, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que depois a gente vem responder. E segue a gente lá no Instagram também, vou deixar rolando aqui, porque, assim, essas coisinhas, por mais que seja poucas, a gente sempre mostra lá nos stories que a gente tá fazendo, tem os rios também, que é bem mais rápido, então segue a gente lá, porque assim vocês conseguem ficar por dentro dos detalhes, assim, mais em tempo real. Agora, bora! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Well, gente, a bancada aqui nossa já tem o vídeo no canal, inclusive do valor de cada item, fogão, torre, torneira, tudo. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição, tá bom? Aí, então, a gente não vai falar dela hoje, a gente vai falar das atualizações. O que a gente fez aqui na cozinha? A gente terminou essa parte aqui, que até no dia que vocês viram, tava mais ou menos por aqui, ó. Aí a gente terminou, vai ficar assim, meio desconstruído e depois aqui vai vir a tinta mesmo. Então, ficou desse jeito. Eu vou mais pra trás pra vocês verem a visão de quando a gente entra na casa. Eu vou lá na porta de entrada. Ó, gente, tô aqui na porta de entrada, que como vocês podem ver, tá do mesmo jeito. Aí, ó, bem aqui fora, eu vou mostrar lá. Olha como que vai ficar. Aí aquela parte que a gente acabou ali é porque vai ser o rebaixo de gesso, essa parte aqui, ó. Vai ficar bem legal, né? Ignora o ventilador ali, porque eu coloquei ali fora pra mostrar pra vocês, que ele tava ali, justamente ali no cantinho. Agora vamos lá mostrar o resto. Aí, ó, conforme vai aproximando, ó, que bonito que fica. Aí a gente, como vocês podem ver, a gente não terminou o rejunte. Tem uma parte aqui feita e outra parte a gente não fez. Aí, virando aqui, o Lucas terminou essa parte no cantinho que encosta na geladeira. Aqui tudo vai ser armário, mas ele preferiu fazer com esse tijolinho mesmo. E aqui, a gente já colocou o... É que tem um armário aqui agora, que a gente já voltou pro lugar. Mas aqui a gente colocou também essa cerâmica mais baratinho, nessa parede inteira. Porque vai vir tudo tampando de armário. Ali tá faltando rejunte porque acabou, a gente tem que comprar mais. Mas essa parede inteira tá com esse revestimento mais baratinho. O mesmo dali de baixo. E aqui também o Lucas já fez. Vou mostrar pra vocês. A parte da lavanderia. Ali, inclusive, tá até com os espaçadores ainda. Mas essa parede aqui toda ele já fez. Daí, esse revestimento vai vir nessa parede inteira aqui, da lavanderia. Pra depois vir a bancada aqui. Essa parte aqui vai ser de bancada. E é isso. Agora, bora lá pra cima pra mostrar pra vocês o banheiro também, que teve algumas mudanças. Subi aqui na escada e essa porta aqui do banheiro é a primeira que a gente vê quando ele sobe. Fica bem de frente. Aí, vamos pra atualização aqui do nosso banheiro. Vou mostrar primeiro o lixo que a gente colocou. Eu deixei sem o shampoo, o sabonete, as coisas aqui, pra vocês verem melhor como que ele é. Ele é na pedra negresco também. A mesma lá de baixo. E ele ficou assim. Ele tem 30 por 60 centímetros. E de profundidade eu acho que é 10. Ficou bonito, né? A gente inicialmente ia fazer branco. Eu queria branco, mas depois a gente teve a sugestão da arquitetura de fazer de preto e eu gostei. Aí aqui também eu vi que tem de novo o nosso registro. Pretinho. Tudo pra combinar. E a nossa ducha higiênica. Esses dois a gente recebeu da Roa de Metais. Eu vou deixar o arroba do Instagram deles aqui. Que daí se vocês quiserem, é só mandar mensagem pra eles no direct que eles te mandam o catálogo. Muito legal. Muitas coisas também. Não é só isso. Tem torneira, tem outras coisas. Aí aqui é a nossa bancada. Que eu já... Eu não sei se eu já mostrei pra vocês depois que ela ficou pronta. A gente colocou a cuba de sobrepor. Que eu acho lindo. Provavelmente lá no banheiro da suíte vai ser assim também. E a pedra na negresco. Que nem o nicho. Aí a gente preferiu deixar sem a roda branca aqui. Deixar só a pedra. E depois aqui vai vir o armarinho embaixo. E em cima também. A gente vai colocar aqueles armários que tem espelho na frente, sabe? Só que por enquanto a gente comprou esse daqui pra ir quebrando um galho, né? Mas ficou bem bonito esse daqui também. Mas tanto é, ó. Que ele não tá nem centralizado com o registro lá de cima. Porque a gente vai tampar depois. Essa parte aqui toda vai vir de armário. Mudei a câmera aqui no 05 pra vocês poderem ver melhor. O espaço que ficou ali. Aí ali tudo vai ser armário nessa parte de cima também. Mas é isso, gente. As atualizações daqui é isso. Agora eu vou descer lá embaixo de novo. Pra mostrar a última pra vocês que eu esqueci de falar. Saindo aqui de casa, o que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês é que a gente pintou nosso portão. A gente pintou de preto acetinado. E porque ele tava muito enferrujado, galera. Tava muito enferrujado. Então a gente teve que fazer essa parte já pra proteger ele, né? Senão depois a gente ia ter que trocar de portão. E essa não é a ideia. Então já tá todo pintadinho aqui. Vou mostrar pra vocês por fora também. Música Deixei um take passando aí de como ficou o portão lá fora. Porque não tava dando pra falar. Por conta dos cachorros. Mas deu pra ver como que ficou, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui, deixa o like. Se inscreve no canal se for novo ou nova. E até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música